Uma parceria entre comunidade, instituição social e iniciativa privada está mudando a cara de uma área antes abandonada e transformando o local em um centro de convivência para jovens e pessoas da terceira idade. O Instituto Sou da Paz previne violência. Existem várias maneiras de se prevenir violência. Uma delas é ressignificar alguns espaços. Esse espaço, que é a Praça Jardim Elisa Maria, hoje é uma praça, mas era um espaço sem utilidade, onde as pessoas não podiam conviver e não podiam se relacionar da maneira como se relacionam hoje. Então o direito à cultura, ao esporte e ao lazer foi um grande investimento do Instituto Sou da Paz, junto ao Sul América e a essa comunidade. Essa aqui é o Jardim Tereza, é um bairro de 600 lotes. Ele foi fundado em 1984, e essa área toda era um mato, mas ela veio quando loteou, já veio para a gente no projeto do bairro, que isso aqui fosse um espaço público a ser usado futuramente para alguma coisa, para benefício da comunidade. O projeto, ele proporcionou para a comunidade esse espaço de convivência, coisas que a comunidade não poderia estar financiando, como por exemplo, a pista de skate, a Sul América fez, construiu, trouxe material, trouxe engenheiro, trouxe arquiteto para projetar, enfim, toda essa estrutura, o parquinho, todos esses brinquedos que estão no parquinho, eles foram comprados com dinheiro, quer dizer, com a verba da Sul América e a comunidade teve, inclusive, condições de perguntar para os moradores o que você quer, qual tipo de brinquedo que você quer, quer dizer, então a Sul América deixou bastante à vontade da comunidade para que ela pudesse escolher, ah, eu quero a quadra de basquete, de bocha, a quadra para futebol, quer dizer, todas essas áreas, todos os campos, enfim, os espaços de lazer foram idealizados pela comunidade, mas foram patrocinados pela Sul América, quer dizer, a gente pode dizer que a comunidade não teria condições de bancar, quer dizer, existia um sonho, né, mas eles não teriam condições de realizar esse sonho, então a Sul América facilitou na realidade a realização desse sonho. O Sol da Paz desenvolve a prevenção de violência por meio de várias estratégias, uma delas, por exemplo, está ligada à área de juventude, na qual esse projeto faz parte, que é investir um pouco no jovem, que é, na verdade, a maior vítima, o maior ator de violência, então existem várias propostas de conseguir conciliar junto, né, aos grupos juvenis, propostas de articulação comunitária, propostas de prevenção de violência no trabalho do Sol da Paz. O que tem esse parque aqui melhorou bastante, pelo menos a minha, né, não quer sair daqui, é todo dia, todo dia, vai vir brincar aqui, é, aqui fica cheio, não é mais final de semana, né, que não tem lugar para isso, tem a casa toda, melhorou muito, muito, muito. Esse é um sonho que realizou aqui nessa quebrada aqui, entendeu? É, a molecada sai daqui, pega trem, pega ônibus, lá fica muito longe, muitas vezes tem que pagar para poder andar numa pista, isso aqui é uma conquista muito grande na comunidade. Toda a comunidade, toda a sociedade tem um espaço de uso aqui, de descansar, de trazer seu neto, seu filho, seu namorado, ou namorada, vir aqui e participar dessa praça sem, sem demagogia, sem, de todos para todos, né? Para o Instituto da Paz, a Praça do Povo, e dentro de uma linha de conduvência pacífica.